A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando a gente não vai fazer isso, não é só que você não vai fazer isso. Este é um tigre, um troca, um uso 80 mil, Esperamos que todos nós temos trabalhado. Não há problema. Nós não podemos fazer uma doença. Seguimos, vocês no bora, É isso aí. Onde temos o fato do Mlichups assim piorando... NU difícil de fazer congê-lo à base deلبro, mas conhecida é que nós sabemos o que vocêsios são novamente O que é o que é o que é o que é? Amém. é que nós, nós podemos continuar aqui, você esta em uma causa de couture, por isso é isso que nós, nós estamos naociando. Então, eu vou te dar uma coisa de que nós nos bahamos. Antes de fazer o que nós vamos começar e fazer o que ele está nao, o que ele está umaklagem quando Andrana do prêmio Waiti Tanto eu pedi, não me comentos como não vai chegar a ele Heilira Maravilha. Quando eu falo isso a gente faz a longa para tese mais cairia brilha. Aqui vocês estão falando que vendas no IDF. O que é isso? Depois de todos os tempos de Deus, olha o trabalho que eles nos conhecem e meus amigos, o processo de salmo de salmo de salmo no canal, Então me� aqui quem elveja, não sei quem é o que ele vem. Eu senti a dizer que ele era uma coisa, ele era um homem só. Eu falei que ele era tão gratuito e que ele fosse uma coisa no Brasil. Era uma coisa tão bonita, era como que eu vim era como a língua. E aí 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 E aí